Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ellen Mets. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva logo clicando no botão vermelho aqui embaixo com a palavrinha inscrever-se pra gente ficar sempre sintonizado. Assim, você não perde meu contato e sempre vai receber uma informação quando tiver vídeo novo aqui no canal. E pra galera que já é inscrita, o meu muito obrigado pelo seu prestígio, por você estar sempre aqui comigo. Inspirada aí nas pulseirinhas coloridas da telenovela Soy Luna, é uma telenovela argentina produzida pela Disney. Eu vou mostrar pra vocês como usar a cola quente pra fazer essas pulseirinhas aqui. Você vai gastar muito pouco e vai estar aí podendo fazer as suas pulseirinhas do seu jeito, da sua cor favorita. Vai fazer pra filha, pra sobrinha, pra neta, pra amiga, pra você mesma. Ou tá aí aproveitando a ideia como lembrancinha de festa. Quem sabe também lucrar aí um dinheirinho, né? Uma graninha fazendo pra vender. Então vamos lá? Anote aí os materiais e vamos começar esse DIY. Você vai precisar de cola quente, argolinha e fecho próprio pra pulseirinha, pedrinhas brilhosas coloridas, uma pinça e esmaltes bem coloridos. A gente vai pegar uma tirinha de papel pra poder medir a largura do seu braço. Se você tiver uma fita métrica também serve. Aí eu vi ali a largura, né? E vou pegar uma régua só pra saber quanto que deu. No meu caso deu mais ou menos 18 centímetros. Aí eu vou pegar um papel qualquer, pode ser caderno, no caso aqui eu tô usando uma folha de sulfite. E vou marcar ali os 18 centímetros. Essa vai ser a largura da minha pulseirinha. Vou pegar uma régua e vou traçar uma reta de um lado e do outro. Pra marcar o início e o final do trabalho, porque eu vou fazer três pulseirinhas aí nessa folha. Eu vou começar com uma caneta fazendo umas bolinhas. Você faça a bolinha do tamanho que você quer que fique a sua largura, que fique a sua pulseirinha. Eu vou fazer umas bolinhas pequenas, mas você pode tá fazendo umas bolinhas maiores. Quanto maior, mais larga vai ficar a sua pulseira. Tá aí, fiz as bolinhas. Essas bolinhas são só pra que eu possa me guiar e a minha pulseira não fique com as bolinhas de tamanhos diferentes. Com a pistola de cola quente, eu vou preencher essas bolinhas. Eu preencho e faço assim, ó. Um movimento circular pra poder ela ficar no formato de bolinha, tá? Não perder o formato. Você vai pular uma bolinha e vai fazer a próxima. Não faça essa. Pule e faça a próxima. Sempre assim pulando uma. Por quê? Porque aí vai dar tempo de secar. Porque se você fizer com elas ainda quentes, assim, com a cola ainda quente, o que que vai acontecer? Elas vão perder o formato de bolinha porque vão grudar uma na outra, tá? Então, vamos fazer assim. E depois a gente volta pra preencher essas que faltaram. Ó, vou voltar. Elas já estão mais ou menos secas. E eu vou preencher. Agora não tem problema de perder o formato. Vou preencher e sempre fazendo movimento circular na hora de tirar a pistola, tá, gente? Esses fios não tem problema não. Depois a gente tira. Ó, vou preenchendo. Procure preencher bastante agora nessa fase pra que as bolinhas fiquem bem grudadinhas, tá? E a pulseira não quebre. Nessa última aqui, eu vou colocar o meu fecho. Ó, coloco o fecho, dou uma apertadinha e preencho com mais um pouquinho de cola. Agora eu vou colocar a argolinha que eu esqueci de colocar no início. Mas não tem problema não. É só colocar uma gotinha de cola. Não precisa fazer uma outra bolinha. Só uma gotinha porque a argola lá é bem fininha. E aí você vem com a argolinha e coloca. Coloca bem grudadinha ali. Completa com mais um pouquinho de cola e ela tá presa. Já fiz a minha primeira pulseirinha. Só falta pintar. Agora eu vou fazer a segunda. Já desenhei as bolinhas. E vou preencher. Agora eu não vou esquecer da argolinha, viu, gente? Olha. Fiz a primeira bolinha. Vou pegar a minha argola e já vou colocar. Tá ali. Coloco mais um pouquinho de cola por cima. Bem pouquinho. E pronto. Agora eu vou continuar preenchendo. Sempre pulando uma bolinha. Só que dessa vez eu vou colocar as pedrinhas brilhosas. Eu vou pegar, faço uma bolinha. Espero ela secar um pouco. Não muito, tá, gente? Antes dela secar totalmente, eu venho com a minha pedrinha e coloco. Porque se eu colocar de imediato, ela vai grudar até na pinça. E aí você não vai conseguir fazer. Ó. Encaixo. E aí ela vai colar. Dou uma achatadinha. E coloco a minha pedrinha. E vou fazer isso com todas. Ó. Coloco a pedrinha. A pinça ajuda nessa parte, tá? Porque aí você consegue pegar a bolinha. Encaixa ali. E dá uma apertada. E vou fazer isso. O processo é o mesmo do anterior. Faço a bolinha. Tiro dando voltinhas com a pistola. E coloco a minha pedrinha. Essa última eu não vou botar pedrinha. Porque eu vou colocar o fecho da pulseira, tá? Tá aí. Agora eu vou fazer as que faltaram. Mesma coisa. Preencha bastante pra grudar uma na outra, tá? Eu já fiz três pulseirinhas. Duas eu vou pintar. E uma eu vou deixar assim com a pedrinha. Você arranca do papel. Não se preocupe. Esse papel ele sai com água. Você vai só passando o dedo. Vai molhando. E ele vai sair todinho. Ele vai ficar todo na água, olha. Você pode observar que já tá saindo. Já tá ficando ali na água. Se ficar a marca do desenho das bolinhas atrás, você pode pintar. E tá aí a primeira pulseirinha pronta. Viu como é rápido, gente? A gente faz muito rápido essa pulseira. Ela seca bem, seca rápido. E fica muito legal. Olha só. Essa foi a de pedrinhas. Essa eu vou pintar com esmalte. Sempre com esmalte, porque ele pega muito bem. Vou pintar com esmalte vermelho. E aí é só você usar a sua imaginação e pintar nas cores que você quiser. É isso, gente. Espero que assim como eu, vocês tenham curtido. Tenham gostado muito de fazer essas pulseirinhas. Deixa aqui o seu like. Clique em gostei pra mim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Pra isso, é só clicar na palavrinha compartilhar, que fica aqui embaixo. Porque assim, além de ajudar o canal, você também vai estar ajudando outras pessoas a conhecerem o trabalho e estarem aproveitando essa ideia pra de alguma forma obterem algum benefício nas suas vidas. Então vamos aí, vamos ajudar os amigos. Seus comentários, suas dúvidas, é só colocar aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de fazer isso antes de acabar esse vídeo. porque senão a gente pode perder o contato, viu? Deixo aqui o meu muito obrigada por você assistir. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.